Ô, Angélica, ele tá varrendo o parque aí? Tô sim, tô quase acabando já, ó. Aí sim, hein, tá com o tempinho, ó. Ai, mas ele come porco, uai. Ô, os caras de hoje em dia não tem jeito. Ele come porco. Se ele passar aqui e fizer isso aí de novo, ele me paga. Uai, Angélica. Ai, o que tu faz? Não dá pra quebrar a mão, fazer assim? Ele tava quase acabando e ele jogou. Ai, aí de novo, aí. Ah, não. Angélica, você vai, Angélica, você vai. Agora, você vai. Angélica, você vai. Eu vou te ensinar. Não! Eu vou te ensinar. Meu Deus, você não vai dar, não. Me ajuda! Chega do seu. Me ajuda! Angélica! Ai! Aqui, tem uma filma ali, ó. Olha isso, a princesa aqui. Me ajuda aqui! É tão difícil fazer assim? Será que é tão difícil? Duas vezes? Ah, entrando na cabeça e serrando com a minha antena. Não é possível. Parece que vai quebrar as mãos, Deus, fazendo assim. A gente jogou duas vezes, Angélica? Devoza o meu ar. Não, você vai ficar aí. Não! Você vai ficar aí? Ai, ai! Nossa, gente. Seu do... Não, eu cansei. Eu vou me dar uma rita. E agora? Já devolvo. Eu já tenho um salário baixo, você faz isso? Angélica. Quer saber? Me demito. Pronto, você vai, Angélica. Ah, não. Eu demito. Pronto, você vai? Não, não. Acabou.